É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na lei, estamos com um grande músico aí, fez aula comigo aí, agora ó, o bicho tá profissional já, tá melhor que eu no cavaco aí nas dedadas no violão aí. Sério, Maurício? Não sei o que tá falando, né? É isso aí mesmo, tô lá, o menino não paga mais em casa, só show daqui, show de lá, o bicho tá ficando rico aí, ó. Metei a tatuagem aqui, ó, a viola. E aí, Maurício, esse cavaquinho aí, o que você achou desse cavaquinho? Cavaquinho novo, caixa de nove, Emerson Braza, modelo aí, ó, exclusivo. Tá tirando o seu, fala a verdade, não, porque você é um mito, você vai mentir no bagulho não, fala a verdade do cavaquinho aí, que você achou. Primeira vez que eu pego um cavaquinho de verdade, né, mano, esse cara, mano. Tô até participando lá do... Da promoção aí, né? Da promoção, tem que entrar, não tem jeito. Tá valendo. Toma aqui bola, hein? Toma a turma do pagode aqui pra vocês. Leva aí, leva aí. Vem o cavaquinho, vambora. É nova, hein? Pra que brigar se só você me leva ao céu? Tanto prazer, eu vi a luta Amor em nós, me entreguei Beijo e amor, e agora Vamos juntos nessa estrada Pelo mundo não tem porquê desistir Vem cuidar de mim Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na vontade que falta, tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Pensa bem, meu, pensa bem Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falta, tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar O que a gente lê no céu Pensa bem, meu, pensa bem Tá bonita, eu tô certeza